Bom galera, eu tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês, se inscrevendo no canal do MRMAX, ok? Que ele é um parceiro aqui do canal, tá? E não é porque ele... Muitos de vocês me pedem pra eu... Calma galera, eu vou explicar Muitos de vocês me pedem pra eu fazer com vocês parceria Mas galera, eu não vou fazer parceria porque eu não tô mais aceitando Como agora você falou? Nossa, o Liderote, agora você aceitou por quê? Bom galera, o MRMAX, ele já é meu parceiro, faz a cota, tá galera? Ele, desde quando o meu canal tinha 5 inscritos, ele era meu parceiro, tá? Ele, o Cabral, e os dois me ajudaram demais galera, por isso que eu aceitei agora Ele criou esse novo canal aqui dele, tá? E mano, é muito louco mesmo, então se inscreve no canal do cara, tá? Olha aqui ó, o cara criou o canal há 3 meses já e já tem 100 inscritos, tá? Então ajudem o canal dele aqui, ele faz de Minecraft IPC Então eu sei que muitos de vocês gostam de Minecraft IPC Então confira aqui o conteúdo dele, que é bem legal mesmo e vale a pena você estar aí dando a conta Fala aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo com vocês E galera, eu tô aqui trazendo mais um episódio da Escreva Série De Sky Desafios, ok? Isso ok? Bom galera, hoje quem vai tá aqui no nosso desafio de hoje É o Lucas Gamer, hashtag leite, ok? Bom, então salve aí pra você, Lucas, hashtag game... Leite, né? Hashtag, é isso aí Hashtag leite galera Ele coloca assim Desafio você matar todo mundo com arco e flechas ou bolinha de neve Bom galera, então a gente vai tentar fazer esse desafio aí agora Então vamos pra primeira partida aqui, né? Beleza galera, então começou aqui Então vamos aqui galera Ele falou que a gente só pode matar os caras só na bolinha de neve Na base da bolinha de neve Ou no arco Arco a gente não acha ainda galera Não sei porque aqui não tá tendo arco pra mim Não tô tendo sorte Não tô tendo sorte Né? Mas vamos aqui galera Vamos vestir então a armadura aqui, bem cabulosa Pegar aqui um pouco de bloco Porque a gente vai precisar E vamos aqui subir galera Vamos subir aqui pra tentar destruir alguém A vida de alguém aqui já Bom, aquele cara ali tá mongando galera Não sei se ele tá em off Mas vamos aqui galera Mas vamos, né véi Vamos vir aqui galera E vamos dar um ataquinho nele galera, rapidão Só pra ele Só pra ele ver aqui ó E a gente Que a gente é aqui que manda, né galera Ou um cara que tá em off Aqui eu não sei se ele tá olhando Porque ele tá mongando galera Ele tá mongando Tá mongando então Opa Tchau amigo Tchau Tá, então ele morreu já galera Vamos tentar vir pra cá então Já pra ele dele aqui galera Desse aqui Todos estão Estão assim galera Então, pera aí Já que é assim mesmo Então vamos matar esse cara aqui também Tchau amigo Galera, tirei a bolinha de neve Então ela não bate com a mão, tá Bom, vamos então aqui galera Vamos ver se a gente acha alguma bolinha de neve Beleza galera Mais bolinha de neve aqui Muito bom pra gente E eu acho que galera A gente tem que ter essa expectativa Tentar taxando Alguma Algum arco, né Pra gente não ficar aqui só na base da bolinha E sim também na base do arco também, né velho Bom, tem um cara ali E tem também Não, tem não É, tem não Tá, vamos quebrar aqui então galera Esse bloco aqui Ah não, tem um bloco aqui Por que eu tô quebrando Caralho Né velho Vamos aqui então galera Vamos ver se ele aqui tinha algum arco Alguma coisa assim Acho que quando alguém tem arco A gente, ele não tem bolinha de neve Só acho, tá Eu acho Não sei Mais uma aqui galera Ahn Beleza Vamos ver aqui Beleza galera Bastante bolinha de neve já aqui pra gente Né velho Isso aqui é muito bom mesmo Mesmo É mesmo, né galera E a gente não pegou bloco galera Bloco, 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 bloco Galera, bloco Pegar bloco Não tem bloco aqui Então tem lá na frente galera Sempre tem oito blocos aqui de cada um Né No balde de cada um aqui Sempre tem bloco Aqui bloco pra gente Mais bloco Né Então, gente galera Galera Agora a gente vai tentar ruxar Deixa eu ver Tentar ruxar pro meio Galera Mas acho que isso é muito arriscado Galera Muito arriscado mesmo Tem um cara ali galera Bora Bora Atacar ele galera Bora lá Chamar ele pra racha aqui Véi Bora lá Ele tá aqui ó galera Não sai ele aqui Opa Caiu hein Ó galera O cara sumiu hein Acho que ele caiu ali também Sei Vamos ver hein Vamos ver hein Eu acho que só tem eu e aquele ali Aquele ali na base aqui né Ah não galera Tem bastante ainda hein Tem bastante aqui Então a gente vai vir aqui galera Ó Pegar um machado Só pra cortar a madeira mesmo Pra gente conseguir mais blocos galera Beleza Consegui mais blocos aqui Beleza Vamos aqui E uma coisa ruim aqui da Repixel É que não tem os coisas encantados né Não é haver um arco aqui emboladão pra gente Não dá pra gente coisar Ixi Não dá pra gente afinar o bagulho Sério Nem cagar crafting table Ixi Então pra que que tem né Ixi Não sei pra que que tem Mas Fazer o que né Repixel Repixel Véi Vamos então aqui galera Aqui Opa Beleza O cara sumiu daqui mesmo Foi expulso da terra Vamos ver aqui então galera Ó Os cara tão vindo aqui galera Ó Tchau Tchau O cara vai morrer galera O cara vai morrer Ah não velho O cara hacker Tchau amigo Vem 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 Aquele ali vai morrer galera Tchau Matamos mais um galera Aquele ali é também Tem que morrer Mas nós vamos quebrar aqui um pouco de madeira galera Pra gente tentar ir lá Pra ele a dele né Ixi Meu machado quebrou galera E agora Ferrou Bahia Ferrou Ih Ah não galera Não Ah a gente Acho que É A gente ganhou galera A gente ganhou essa daqui Muito bom Pra próxima partida Beleza então galera Vamos aqui pra segunda partida então A primeira a gente ganhou Vamos ver se agora a gente consegue ganhar também Né Vamos ver se a gente consegue ganhar Opa Arcão galera Até que enfim um arco Ah Vamos vestir então A nossa armadura aqui galera E bora Bora sair daqui galera Bora sair daqui Vamos vestir aqui o resto E vamos aqui pro racha galera Ó Então O cara tá me chamando no Skype galera Foi mal Matar aquele ali galera Vamos Ah não Ele conseguiu pular galera Matar esse aqui então Nossa Galera Que que é isso Vocês viram como dei certo O bagulho foi errado mano Cê é louco Vamos então galera Tentar pegar aqui então Esse cara aqui mesmo Vamos tentar pegar ele aqui galera Na corrida aqui então A gente vai ficar no Ixi não galera Matamos Morremos Bom galera Então eu espero que vocês tenham gostado Tá Bom Eu vou até escolhendo Eu quero estar pegando o desafio de todos vocês aí Tá Dos comentários Então não esqueça de deixar o seu desafio Mas é um desafio mais fácil que esse Porque esse foi difícil Tá galera Sério Foi bem Mas é nóis galera Espero que vocês tenham gostado Se você já sabe o que tem que fazer Meta pra esse vídeo 20 likes pra estar continuando Tá Então é nóis galera Música Se inscreva no canal